Suma Teológica, parte I, pergunta 2. Sobre a existência de Deus. Artigo 1. Deus é evidente ou não? Objeções pelas quais parece que Deus é auto-evidente. Hum, essas coisas são ditas como sendo evidentes, cujo conhecimento é conatural para nós, por exemplo, os primeiros princípios. O conhecimento de que Deus existe impressiona a todos pela natureza, portanto, Deus é evidente por si mesmo. 2. Disse que essas coisas são evidentes por si mesmas que, ao dizer seu nome, são imediatamente identificadas. Isto é atribuído aos primeiros princípios de demonstração. Por exemplo, uma vez conhecido o que é o todo, e o que é parte, sabe-se imediatamente que o todo é maior que a sua parte. Portanto, uma vez que se entende o significado do nome Deus, conclui-se imediatamente que Deus existe. Se por este nome se entende a coisa mais imensa que pode ser compreendida, então o que é dado na realidade e no entendimento é mais imenso do que o que é dado somente no entendimento. Uma vez que o que se entende por este nome, Deus, está imediatamente compreendido no entendimento, deve-se concluir que ele também está na realidade. Portanto, Deus é evidente por si mesmo. 3. Que a verdade existe é evidente, pois quem nega que a verdade existe está dizendo que a verdade existe. Pois se a verdade não existe, é verdade que a verdade não existe. Mas para que algo seja verdade, a verdade deve existir. Deus é a própria verdade. João 14 horas e 6 minutos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, que Deus existe é evidente por si mesmo. Contra isto. Ninguém pode pensar o oposto do que é evidente, mas é possível pensar o oposto do fato de que Deus existe. Segundo o Salmo 52, 1, o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Portanto, que Deus existe não é evidente por si mesmo. Eu respondo. A evidência de algo pode ser de duas maneiras. Hum, em si mesmo e não para nós. Outro, em si mesmo e para nós. Assim, uma proposta é evidente quando o predicado é incluído no conceito do sujeito, já que o homem é um animal. Já que o animal predicado é incluído no conceito do homem. Assim, se todos soubessem em que consiste o predicado e em que consiste o assunto, a proposta seria óbvia para todos. Isto é o que acontece com os primeiros princípios de demonstração, pois seus termos como não ser, ser parte e afim são tão comuns que ninguém desconhece deles. Pelo contrário, se alguns não souberem em que consiste o predicado e em que consiste o sujeito, a proposição será evidente. Mas não o será para aqueles que não sabem em que consiste o predicado e em que consiste o sujeito da proposição. Assim acontece como diz Boécio que Existem conceitos de espírito comuns a todos e evidentes que somente os sábios entendem, por exemplo, que os incorpóreos não ocupam nenhum lugar. Portanto, eu digo, a proposta que Deus existe, considerada em si mesma, é evidente por si mesma, pois nela o sujeito e o predicado são os mesmos. Pois Deus é seu próprio ser, pois não sabemos em que consiste Deus, não é evidente para nós. Mas precisamos demonstrá-lo através daquilo que é mais evidente para nós e menos por sua natureza, ou seja, pelos efeitos. As objeções Saber de uma maneira geral e não sem confusão que Deus existe, impressiona a nossa natureza no sentido de que Deus é a felicidade do homem. Já que o homem por natureza quer ser feliz, por natureza, ele sabe por natureza o que por natureza ele deseja. Mas isto não pode ser chamado exatamente de saber que Deus existe. Como por exemplo, saber que alguém está vindo não é saber que Pedro está vindo, mesmo que seja Pedro quem está vindo. Na verdade, muitos pensam que o bem perfeito do homem, que é a bem-aventurança, consiste na riqueza. Outros a colocam no prazer, outros em qualquer outra coisa. 2. É provável que aquele que ouve a palavra Deus não entenda que por ela se expressa a coisa mais imensa que se pode pensar. Pois de fato alguns acreditavam que Deus era um corpo. Entretanto, mesmo supondo que alguém entenda o significado do que é dito pela palavra Deus, não se segue que ele entenda que o significado deste nome é dado na realidade, mas apenas na compreensão do intelecto. Também não se pode deduzir que ela exista na realidade, a menos que se pressuponha que na realidade exista algo tal que não se possa pensar em algo maior do que ele. E isto não é aceito por aqueles que sustentam que Deus não existe. 3. Que a verdade em geral existe é evidente. Mas que a verdade absoluta existe não é evidente para nós. E o que você acha? Deus é evidente ou não? Para mais vídeos de história, visite meu canal na descrição do vídeo. Próximo vídeo, artigo 2. A existência de Deus é ou não demonstrável? Próximo vídeo, artigo 2. A existência de Deus é ou não demonstrável? Próximo vídeo, artigo 2. A existência de Deus.